Olá, meus amigos, voltamos, aqui o sinal caiu, estamos vendo aqui no momento a terceira partida, a negra entre Valinhos e Limeira, no momento da partida, 16 Valinhos, 10 Valinhos Ponto é de Valinhos, a equipe de Limeira já jogou duas bolas, é a última bola, se ela não fizer o ponto, acaba a partida, e Valinhos se classifica, ela jogou a ponto, a bola está vindo, parece boa, fez o ponto, agora a equipe de Valinhos tem duas bolas para tirar a bola do ponto de Limeira e se classificar, a equipe do Clube Regatas Bandeirantes já está classificada para a grande final, e agora a final que sairá entre uma dessas duas equipes, a teta de Valinhos concentrada, respira bom, dá uns pulinhos na bola na mão, olha lá, muita concentração, o pessoal em silêncio, correu, bateu, pegou a bola dela, e tirou uma outra bola dela do ponto. Agora a equipe de Limeira tem quatro pontos no chão, mas ainda resta uma esperança para Valinhos, é a última bola de Valinhos, se ela colocar o ponto ela ganha a partida e se classifica, se ela perder, não fizer o ponto, Limeira vai para 12 pontos, jogou, vamos ver o que vai ocorrer, parece que a bola é boa ou não? Olha, olha, é curta, Limeira faz uma bola, vai a 12, tinha duas bolas na mão e não conseguiu fazer o ponto, Valinhos jogou fora uma grande oportunidade. Estamos chegando ao fim, logo nós teremos o segundo finalista aqui, em Clube dos Regatas Bandeirantes. Partida emocionante, adrenalina toda. Limeira no ponto, a bola aparentemente é forte, olha, com essa bola não bem jogada, poderá ter um triste fim. Vai lá, Limeira. Agora Valinhos no ponto, ela precisa dessa bola, se ela apontear essa bola, vai ser uma boa jogada. Olha lá, olha lá. Será que fez? O árbitro acusa que o ponto está feito. E era, estrategicamente, essa bola de Valinhos foi num bom lugar. É Limeira que precisa de fazer ponto, que está atrás. Atleta concentrada, jogou e... Olha lá. Bola, pegou o bolinho, não virou, virou, mas fez o ponto. Bela jogada de Limeira, se recupera, joga uma bola bem próxima do bolinho. Alô, senhor Paulo Bovino, bem-vindo à live, abraço. Atletas de Valinhos, na concentração, para a rapada. Dá uns pulinhos com a bola na mão. Correu, bateu, pegou, pegou, pegou. Fez o dever de casa. A vantagem de bola agora é da equipe de Valinhos. Agora quem vai pontear aqui é Limeira, é uma jogadora que joga bem a ponto também. Ela prefere o caminho reto. Será que faz o ponto? Virou a bola, hein? Bola virou, bola virou, bola foi curta. Ela não pode perder por curta. Quero até uma bola na frente para escolar. É a última bola dela. Será que faz? Se vir, ah lá, pegou, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Belo ponto! O coração ainda pulsa. O coração ainda pulsa. Voltamos à jogada anterior. Valinhos. Valinhos com duas bolas para trás, elimina nenhuma bola a mais. É a segunda chance grande que o Valinhos tem para fechar a partida. Ela pode acertar a bola e bolinho, porque a primeira só tem uma bola no fundo e mal colocada. Fechão. É a bola do jogo. Correu, bateu, acabou! Valinhos é o grande finalista junto com o clube de regatas Bandeirantes. Aí, galera, você que não se inscreveu no canal do YouTube Joel Esporte, dá essa força para a gente. Será muito bem-vindo. Falta pouco para chegar a mil. Valinhos! Valinhos, acaba de ficar se picar. Galera, dá essa força para nós no YouTube Joel Esporte. Daqui a pouco a gente volta com a grande final. Até já!